O Espaço Feminino é assim, no intervalo continua o programa. O jeito, continua o programa. Agora, a ideia aqui que Deus está movendo nessa hora, da gente estar mais perto, da gente estar mais unido, esses nós que nos separam, esses nós que nos afastam uns dos outros, esses dodós que não deixam ninguém se aproximar, a gente fica assim, muito, está doendo, aí não deixa ninguém se aproximar, mas tem que se aproximar, porque tem que curar, e o especialista em desfazer, nó, é o Espírito de Deus. E amiga, a gente, é claro, é claro, que o inimigo ele quer, Satanás ele quer dividir, é claro. O trabalho dele é querer trazer. Ué, Jesus não falou que uma casa separada ela nem... Não subsiste, não subsiste, então é o trabalho dele. Então, se você está vendo que está começando uma coisa articular esquisita, vai para a oração. E vai fazer o... vai abraçar, vai... né? Chama para perto. E o que importa não é quem tem razão. Isso, olha, não importa quem tem razão. Ah, eu é que tenho razão, falando que tem razão, deixa... É como a pastora Gisela falou aqui, não, não, não importa quem tem razão, importa que ele cresça. A nós diminuamos, não é isso, pastora Marcos? É ele que importa, é ele que importa, não é isso, Neide? É ele que importa. A gente, às vezes, fica tão naquela defensiva de que se eu não tiver com a razão, o negócio não vai dar certo. Mas quem tem que ganhar é o Senhor Jesus. É tão interessante isso que a Neide está falando, que a gente está vivendo isso, né? No caso, uma mãe lá doente, então a gente fica naquele revezamento. Só que na hora da troca do turno, nossa, mas junta todo mundo ali. É muito legal. Aí ali se toma café, ali se senta, ali se conversa, ali se brinca, ali se ri. Então, isso está criando um movimento diferenciado na gente. Então, um momento de até uma amizade até maior, porque cada um com a sua vida não tem tanto tempo de sentar, de conversar, de saber. Você tem se aproximado mais. Também, eu tenho estado ali o tempo todo, então isso tem sido muito bom. E aproveitar, né? Porque mesa é comunhão, né? Quando a gente vai comer a nossa pizza, né, Anê? Vamos lá naquela pastorinha lá, que honra, né? Que bênção, né? Que pizza! De carne e ceca. Não, de burro, de burro. Não, de burro. E às vezes, assim, por exemplo, uma coisa interessante, às vezes, geralmente eu não vou muito pra cozinha nessa correria toda. Mas nesses dias, assim, eu vejo que um gosta, o meu irmão gosta de queijo branco, vou lá comprar. Outro gosta desse aqui. Meu pai gosta de, ama, é, bolo de aipim. Eu vou na padaria procurar um bolo de aipim, pra agradar todo mundo e cada um ficar ali sentadinho comendo aquilo que gosta. A gente faz aquilo por amor, pra poder juntar todo mundo. Eu não gosto pra cozinha, não, mas eu vou lá com o maior prazer pra gente estar todos juntos ali, compartilhando, né? Nem sempre é aquilo que a gente gosta, mas a gente faz pelo outro. Muito lindo. De Deus. Aprendeu pra santação, é, pastor. Voz de Deus. Essa semana aconteceu uma coisa interessante, que eu passei o dia inteiro na rua, eu não tive tempo de comer, mas nem me dei conta. Aí, quando eu entrei na minha mãe, eu falei, ah, não comi nada ainda. Aí, meu irmão foi pra cozinha, não comeu não, falei, não. Ele foi lá, preparou um bife de figa no seu morado, com purê, vê se você gosta, assim. Gente, eu falei, amei, comei com isso. Eu achei tão bonitinho ele botar lá, aquele pratinho lá. Aí, eu falei, hum, esse bife aqui tá lindo, tá meio mal passado. Peraí, tirou, foi lá, fritou tudo de novo, cortou tudo de novo. Gente, ai, que lindo, né? Porque o amigo, o amigo, ele tem uma característica. A primeira característica é que ele é muito parecido com Jesus. Verdade. E, como ele é parecido com Jesus, ele tem sempre atitude de servo, né? Lindo, lindo, lindo. O amigo tem sempre atitude de servo, né? É isso mesmo. Deixa, deixa de servir, deixa de servir, sabe? Deixa de servir. Tem amigos que eu exploro tanto que eu fico até com o peso. Ah, mas o servir pro verdadeiro servo não é, não é, não é. Não é verdade. É, não, a gente tá entendendo que você tá brincando, mas é porque, assim, é legal isso que a Neide tá colocando, porque, assim, o verdadeiro servo, ele não assimila o servir dele com exploração. Não. A exploração, ela pode ter, ela pode vir do outro lado, mas do coração dele, não. Não, não, não. Ele tá ali. Livre. É porque o servir para quem é o verdadeiro servo é algo, assim, glamuroso. Eu vou colocar essa palavra. É. É. Glamuroso no sentido de ele mesmo... Faz bem. ...saber que o que ele tá fazendo, ele nasceu pra fazer. Melhor dar que receber, né? Tem pra ver. Não, ele é assim, glamuroso nesse sentido. A gente vê que não tem prazer nele de chegar aí. Quando eu vejo aquela pessoa que tem, assim, que é de Deus mesmo, né? Tem uma amiga que tava passando por uma dificuldade, eu lá na ilha, a pessoa aqui lá longe, eu falei, amiga, tá, me ajuda aí. Ela, a pessoa, foi no mercado, fez uma compra, levou pra mim e pra pessoa, me ajudou em tudo. Amiga, eu posso contar, entendeu? E assim, Deus tem dado tanto pra ela, assim, pela ajuda que ela dá pra outras pessoas, tem um coração voltado pra ela. Temeia. Lei da semeadura. É verdade. Temeia, colhe, que eu posso comentar. Quem é assim também é a professora Marcos. Ela, ela é. Você é, amiga. Eu já falei pra ela lá no camarim. Eu não sei se eu estou em volta. Ela não é. Eu acho que eu tenho mais prazer. É muito legal, hein? Eu falei pra você. Ela tem prazer. Eu te falei lá no camarim, né? Que a forma como você é serva, foi por isso aqui que eu falei de serva aqui agora. É verdade. Ela é. O ser certo pra você é um prazer. Eu gosto muito. Você é muito linda, amiga. Você é show. É muito show. É por isso que, assim, hoje o Senhor nos convida a rever toda essa postura de amizade e sermos como ele é. Ele é o amigo fiel, né? É verdade. Ele é o amigo de todas as horas, né? Ele é muito maravilhoso. Ele está no vale, ele está com a gente. Ele está na montanha, ele está com a gente. Ele está no barquinho, na tempestade, ele está com a gente. Ele está. Tem uma música aí que é muito interessante que fala que... Ela vem música, ela vem música. É a música do... Eu não sei a música, mas fala que eu mergulhei bem profundo pra encontrar uma pérola. Essa pérola era você, meu amigo. Então, eu fico imaginando eu que eu não sei nadar, como é que eu ia mergulhar lá, né? O esforço que eu não ia fazer pra buscar aquela pérola pra mostrar pro meu amigo o valor que ele tem pra mim. Então, assim, cada um na sua... Já mandou essa música pra mim, mas... Já, eu mandei uma pérola. Mas é muito lindo você fazer... Vê isso, que hoje isso não acontece mais. Essa semana eu tive um almoço com os meus amigos do Bradesco, que eles fizeram questão da minha presença, mas ali só tinham pessoas muito chegadas. E foi uma farra, foi uma alegria. E eles falavam assim, nossa, eu não sei como é que a gente consegue sobreviver sem você aqui. Mas eu achei aquilo tão lindo, sabe? Porque, poxa vida, eu já não tô no meio há muito tempo. Mas o amor, ele, independente do tempo, da distância, ele é real. Mas você viu como é que Deus tem demonstrado, através de várias pessoas? Tanto da amiga Joyce, que é uma aquisição... Não, é diferente, né? A sua família, seu trabalho, você volta lá e o pessoal te dá esse retorno. É desmochão no momento. E a gente tem que ver, no mundo como a gente vive hoje, que muitas amizades, por parte dos interesses e outras coisas mais, quando a gente consegue descobrir amigos, Deus coloca pra gente amigos assim, é um tesouro muito grande que você falou, né? É isso. E como nós somos mulheres da palavra, e enxergamos a nossa amizade com os óculos da palavra, os óculos da nova aliança da palavra, porque a gente entende que a graça do nosso pai, esse é o momento da graça, esse é o tempo da graça de Deus, faz a gente enxergar com a graça, com o coração cheio da graça, com a mente cheia da graça, com o ouvido cheio de graça, e a sua graça. No mundo tão sem graça. Exatamente. Mulheres da palavra, então. Pastora Gisela. Pra não ficar nas minhas palavras, vamos falar do versículo, Provérbios 27, versículo 9. Perfume e incenso trazem alegrias ao coração. Do conselho sincero do homem, nasce uma bela amizade. Amém. Muito bem. Então, agora a pastora Márcia, não é isso? Isso. Vamos lá. Aqui, tem aqui, quer? O amigo ama em todo momento, e o irmão, e é um irmão na diversidade, Provérbios 17, 17. Quer dizer, o amigo ama mesmo, mas na diversidade ele passa, irmão. Ele é tudo de bom, nosso pai. Agora, Neide Pires, não é isso? Isso. Provérbios também, até a Joice já falou dele. Ah, é. Amigos mais chegados do que um irmão. É verdade. Deus coloca pessoas assim na vida da gente, que bom. E os irmãos, que são amigos? Ah, eu tenho. Ah, maravilhosos. Aí é perfeição. Aí é perfeição. Muito legal. Então, pastora Gisela, não é isso? Não, já falou. Já foi. Eu estou voltando. Foi tão bom essa palavra, que eu não vou ver. Vamos lá. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Romanos 12, 10. Que lindo. Olha, mas esse programa realmente é o máximo. Enquanto a Joice fala, dedique-se uns aos outros. É o Supermax lá, se dedicando. É, ele é ótimo. Ele interage em todos os programas. Agora, eu gostaria... Dereck, não é isso? Tareck. Tareck, por gentileza, dá aquele take ali, que a Letícia vai dizer o que vai acontecer agora. E assim, vamos para o intervalo. Bom dia, irmã. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Tareck, por gentileza, dá aquele take ali. Tareck, por gentileza, dá aquele take ali. Tchau, tchau.